Lucas, tu vai dar um murrão pro tio Igor, com essa murra aqui ó, com essa aqui, me dá a mão, aqui, com essa aqui, tu fecha e dá ele na, dá ele na cara do tio Igor ali ó, ali ó, vai, dá um murrão, murrão, bem na cara, vai, vai, murrão, murrão, para, sai, sai, Nicolás, não é forte, não é forte, forte. Vem, bota na minha cara, bota, vai, vai, outro murrão, agora com essa aqui, dá ele assim ó, um murrão com essa aqui, bota na minha cara, 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 bota na minha cara. Morrão, morrão, vai, morrão na cara. Morrão, morrão. Morrão, 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 mor